Seriam bem-vindas todas e todos, meu nome é Bruno Magalhães, a gente está aqui em mais uma atividade da programação da revista Movimento, uma atividade histórica, uma atividade muito importante que a gente está fazendo em solidariedade aos companheiros e companheiras que estão na resistência, que estão na luta na Nicarágua, esse país da América Central, que a gente tem tanta relação, que a gente está acompanhando há tanto tempo e hoje nós teremos uma atividade muito especial, porque estou eu aqui, nosso companheiro Antônio Neto, falando do Rio Grande do Sul, que também está participando dessa entrevista e nós vamos estar entrevistando hoje aqui uma companheira histórica, uma liderança histórica do movimento sandinista, uma ex-guerrilheira, uma companheira que tomou em armas para lutar contra a ditadura de Somoza e teve em sua vida pessoal muitas perdas familiares, que é a companheira Mônica Baltudano, uma das comandantes guerrilheiras e que sempre, desde a Revolução Saldinista, há décadas atrás, tem ocupado um papel de destaque na política nicaragüense, seja na luta revolucionária, seja na resistência ao que se transformou o projeto através da ditadura de Daniel Ortega, desde os anos 90, enfim, até hoje a gente está acompanhando enquanto revista movimento, enquanto movimento de esquerda socialista. Nós estamos acompanhando o processo do Comitê de Solidariedade à Nicarágua, estivemos aqui recebendo a última caravana de Solidariedade à Nicarágua, que esteve no Brasil e, bem, em 2018, e vamos falar um pouco, ouvir um pouco da companheira, essa companheira histórica, uma larga trajetória de luta, essa companheira Mônica. Muito obrigada por darmos este espaço e esta oportunidade para falar contigo em este programa, dirigido a companheiros e companheiras brasileiras. Efectivamente, eu estive na luta contra a da ditadura de Somoza. Desde muito jovem, perteneciam aos movimentos cristianos que, inspirados na teologia da liberação, nos fomos comprometendo na luta por a transformação de Nicarágua, então, empobrecida e dominada por uma ditadura respaldada por o imperialismo norte-americano. A dos 15 anos me involucré por primeira vez em marcas, em manifestações e, como dizia, no movimento cristiano, em huelgas estudiantiles em meu colégio, estudiava em um colégio religioso, e depois me involucré no Frente Sandinista, quando entrou na universidade. Então, era uma organização revolucionária que lutava com as armas na mão contra a ditadura somocista. Então, no ano 74, passei à clandestinidade, tinha então 20 anos, estive 5 anos clandestina, até que triunfamos contra a ditadura de Somoza, depois de vários tentos insurreccionais, a dizer, de levantar a população em contra de Somoza. E vencimos, triunfamos em uma conjuntura internacional particular, mas, sobre todo, eu atribuo a a participação massiva e activa do povo nicaragüense. E com esse triunfo começou a década revolucionária dos anos 80, na qual eu me comprometi no desenvolvimento do municipalismo, do poder popular, do poder territorial do povo. Como é sabido, históricamente, os Estados Unidos agrediram a revolução, financiaram a contrarrevolução. Isso desgastou muito, essa revolução. E, no final, em um processo eleitoral transparente, limpo, observado internacionalmente, perdimos as eleições. O Frente Sandinista sacou 40% dos votos e a direita, apoiada por Estados Unidos, sacou mais de 50%. Então, a partir do 90, começou um período diferente, de resistência, eu seguia militando no Frente Sandinista, respaldé todas as luchas contra a instalação das políticas neoliberais, as privatizações, a venda dos bens do Estado, os despidos massivos dos trabalhadores do Estado e todos os retrocessos em que se refiere a transformações que havia realizado a revolução. Mas, nesse mesmo processo, vimos observando mudanços em Daniel Ortega. Daniel Ortega se foi convirtendo em um caudilho, um caudilho que não se diferenciava para nada dos caudilhos da direita, que haviam dominado América Latina e respaldado dictaduras. E essa transformação de Daniel Ortega foi sendo denunciada desde o interior e eu, no ano 1999, me opuse a um giro completamente autoritario e direita, de Daniel Ortega, quando pactou com o então presidente Arnoldo Alemã, que é um dos presidentes mais corruptos que teve Nicarágua. E a partir de aí me distancié, me foram excluindo, nunca me expulsaram, nunca se deviam expulsar-me do Frente Sandinista, mas me foram excluindo. E eu comecei a trabalhar em um tema que que acho que é muito importante, que é a creação de movimentos sociais autônomo. Porque um dos problemas que ocorreram e que propiciu o que eu chamo o ortegaismo, porque eu digo que não é o sandinismo agora, mas o ortegaismo, foi o controle dos movimentos populares através da cooperação, dos lideranços com postos, por exemplo, cargos no parlamento, diputações. E essa cooperação é de os lideranços que colocaram os movimentos populares em um rol de subordinação, que é um dos de os pilares em que se assienta o ortegaismo e que se construiu o ortegaismo. Então, a partir de essa fecha, eu já não milito no Frente Sandinista e he realizado um rol de denúncia que, obviamente, quando Ortega regresa ao poder, isto se profundiza. Esta deriva direcista, autoritaria, capitalista, se fortalece com o poder em suas mãos e se começa já a construir o que agora consideramos uma dictadura, mas não uma dictadura qualquer, uma dictadura absolutamente represiva, criminal, com crimes documentados de lesa humanidade e de de conteúdo absoluta e netamente neoliberal em suas formas mais brutais, mas com um discurso, com uma retórica revolucionária, antiimperialista, que é a que confunde, engaña, ou às vezes digo eu não engaña, senão que quer prestar-se a engaño por parte de alguma força de esquerda da América Latina e também alguns partidos comunistas da Europa. Que foi o movimento de renovação sandinista que você e outros impulsaram? E como está vendo, como vê, como se sente os juízes, não? Os encasamentos e tudo. Olha, aqui quero eu fazer uma aclaração que para mim é, sim, muito importante. Eu nunca me involucrei, não me incorporo ao movimento de renovação sandinista, que surgiu no ano 2000, perdão, no ano 1995, 96. Por o contrário, em esse momento eu estava respaldando a Ortega e tínhamos uma corrente que se chamava Izquierda Democrática. Eu não me involucrei no movimento de renovação sandinista porque, se bem compartilha seus planteamentos de respeito à democracia interna e outros temas, tinham certas diferenças sobre sua proposta ideológica. Mas quando o movimento de renovação sandinista se criou e nós nos quedamos dentro do Frente Sandinista, nós desde dentro começamos a pressionar, e eu sendo parte da direção nacional do Frente Sandinista, a pressionar por a democratização interna, que havíamos compartilhado com os renovadores. Incluso porque Daniel Ortega já não voltaria a ser candidato à presidência, senão que houve outro candidato. E parte de minhas diferenças com Daniel comienzan a expressar-se precisamente por o tema de que Daniel Ortega não deveria de voltar a ser candidato, senão que deveríamos buscar outra figura. Então, eu depois, junto com outros companheiros, formamos o movimento por o rescate do sandinismo. É outro movimento. Mas como tem a mesma sigla, havia muita confusão. Este movimento também se formou de maneira crítica para que Daniel Ortega não deveria de voltar a ser candidato com Daniel Ortega, que é um dos que está preso agora. E expulsaram a Gerti Levites, que tem que dizer, que foi um candidato que competiu com Daniel Ortega e, te vou dizer, que tinha um amplio respaldo popular e morreu quando estava começando a campanha eleitoral, em circunstâncias ainda não aclaradas. É um interrogante que há na história, porque não se lhe fez autopsia. É um interrogante e posso dizer porque eu lhe sostenido. Então, o movimento do rescate do sandinismo se debilita como opção eleitoral, porque a figura era de Gerti Levites. Mas nós seguimos impulsando este movimento depois das eleições, e então havia movimento renovador sandinista, movimento do rescate do sandinista mais de esquerda que os renovadores, e esse é o movimento ao que eu perteneci. Maria Mercedes, eu acho que foi do movimento renovador. Então, o que quero dizer? Como temos visto nós esta transformação, esta deriva? Nós temos visto com muito dolor porque, obviamente, ao involucrarnos tão jovens em uma luta tão hermosa, como foi a luta por a liberação de Nicarágua, com enormes sonhos, com sonhos de que íamos a transformar as condições materiales da maioria do povo. Um povo analfabeto, mais de 80% da população em pobreza. Em o campo, o 90% não sabia ler nem escrever, viviam em choças. Em o país mais pobre de América Latina, então, tínhamos um sonho enorme de transformação, que formavam parte de nossa vida e de nossa militação no Frente Sandinista, com companheiros aos que tínhamos um grande aprecio. De maneira que essa deriva e essas transformações e ter que abandonar o Frente Sandinista era como abandonar a nossa família. Foi um processo muito difícil, mas que o temos assumido com grande força de a convicção de que estamos nas posições correctas. E de ver como os hechos e as atuações de Daniel Ortega confirmam os peligros que nós já advertíamos. Porque, efetivamente, Daniel Ortega, quando manda a reprimir em abril de 2018, asesina a os jovens que simplesmente estavam protestando. E dentro de esos jovens, haviam muchachos que não militavam em nenhuma força, mas também tinham pessoas que viniam de famílias sandinistas. Ou seja, não fez nenhuma distinção. E, no final de contas, nós dizemos que toda morte, todo assassinato que se faz desde o poder contra gente desarmada é uma violação de direitos humanos essenciales que não se pode aceitar. E então, nessa luta, foram capturados companheiros como Maria Telles, que é uma comandante guerrilha. Fomos três mulheres que tivemos esse grado de comandante guerrilha. Dentro de mais ou menos 30 homens, 30 homens, porque o machismo ainda existia na fila do Frente Sandinista. Só três mulheres. E Dora Maria está presa. Já leva quase um ano, ou seja, vai cumplir um ano o próximo mês de estar presa. Eu estou exiliada. É a dizer, o regime também foi muito mais duro e cruel com quem venimos das filas do Frente Sandinista. E por isso é que para nós foi terrível a morte de Hugo Torres, um comandante guerrilheiro que chegou a ser general do Ejército Sandinista e que foi o único dos guerrilhos que participou nas duas acções mais sonadas ou mais fortes que fez o Frente Sandinista. Uma foi no 74, quando liberaram mais ou menos uns 15 presos políticos, dentro dos quais estava Daniel Ortega, e a outra grande operação, no 78, que foram liberados 60 presos políticos. Em essas duas operações participou Hugo Torres. E Hugo enfermou na cárcel. Desapareceu três meses, ninguém sabia onde estava, até que disseram que se havia morto na cárcel. Não deram liberdade nem sequer para ir a morrer a sua casa. Não sabemos de que morreu. Não houve nenhuma explicação do regime. Não disseram absolutamente nada. Daniel nunca se referiu a ele em suas comparecências públicas. Então, para nós, a morte de Hugo, a cárcel de Dona Maria, de Victor Hugo Tinoco, de filhos de ministros da revolução, como é Ana Margarita Vigil, que é a filha de quem foi ministro da vivenda durante os dez anos da revolução. Ou seja, gente de família revolucionária, mas também meninos e meninas muito jovens que estão ali. E também, por que dizer, por que não, gente da direita. Ninguém tem por que estar preso, porque não existe delito algum que tenha cometido, mais que ser opositores. E alguns deles porque eram precandidatos à presidência. Então, tudo isso, se me perguntar, para nós é terrível, porque nós sentimos que, de alguma maneira, a revolução incubou a ditadura de Ortega. Como dizem, e agora se come a seus próprios filhos, como é o estalinismo. E não podemos deixar de encontrar semejanzas terribles que a nós também nos afetam muito e íntimamente. Claro que sim. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao atual regime. Porque o que acontece é que muitas vezes se escuta o na esquerda brasileira, o chamado campismo, que dizem que, bem, faz como uma tinta de esquerda a um regime ditatorial como o de Ortega e Murillo. Então, gostaria de escutar um pouco mais sobre, bem, quais foram as questões neoliberais. Nós vemos que o regime de Ortega teve uma relação muito cercana ao ejército dos Estados Unidos mesmo. Muito bem. Então, é toda uma mentira, não? Essa ideia contra-hegemônica de que o regime de Ortega seja um regime anti-imperialista. Então, se você pudesse dar um pouco mais exemplos das políticas atuales do regime de Ortega, ajudaria muito. Olha, desde que Daniel Ortega chegou ao governo, temos denunciado que o regime que ele impuso não tem nenhuma vinculação, nenhuma relação com as transformações que queríamos fazer na década revolucionária. Tudo o contrário, desde a campanha, seu discurso foi um discurso completamente conservador. Antes de chegar ao governo, respaldou o tratado de livre comercio com os Estados Unidos, através de seus diputados. Antes de chegar ao governo, respaldou a Igreja, teve um pacto com a Igreja em que fez retroceder os direitos fundamentais da mulher, até antes da revolução liberal de finales do siglo XIX. Porque no siglo XIX, finales de uma revolução liberal, que estabeleceu o direito ao aborto terapêutico, por exemplo. E no ano 1900, no ano 2006, Ortega votou a favor da penalização do aborto terapêutico. Então, sua deriva não só foi de direitos em termos econômicos, mas em termos de direitos da mulher, de retrocesso ao princípio do Estado laico, e construiu um discurso, incluso muito fundamentalista do ponto de vista religioso, com uma mistura de ideias esotéricas que maneja Rosario Murillo. Então, como se manifestou desde o 2007 que ele chegou ao poder? Se manifestou através de um pacto com o grande capital nacional e transnacional. Desde um princípio, ele disse que ia governar de consenso com os empresários, e avançou rapidamente no que ele chamou um esquema de diálogo e consenso, que incluso o levou ao princípio constitucional, onde todas as leis eram consultadas com a organização do empresariado, e por isso as políticas fiscais, as políticas salariales, as políticas em geral macroeconômicas, as exportações, todas eram definidas com o grande capital de uma maneira absoluta. De tal maneira que, por exemplo, se aprobaron leis para favorecer a inversão extranjera directa em condições absolutamente entreguistas, sem defesa dos direitos nacionais, se voltaram a privatizar as comunicações, se privatizou, de alguma maneira, a segurança social através das empresas prestadoras do serviço, dentro dos quais começaram a manifestar o que eu chamo os interesses da burguesia roxinegra, ou seja, da burguesia orteguista. Porque esta deriva foi acompanhada do surgimento de um novo sector burguês na economia nacional, que é a burguesia sandinista, que se basa ou se aprovecha da presença do Frente Sandinista no Estado para conseguir ventajas, e dentro deles, obviamente, a própria família governante. Por exemplo, no sector da televisão, os 8 principais canais de televisão de Nicarágua estão em mãos da família Ortega, e foi, incluso, comprando as señalas de comunicação e os canais de televisão para ter um controle absoluto da televisão, da radio, e aplastar os medios independentes, não somente com as medidas que ela tomou em 2018, que foi cerrar os medios de comunicação, confiscar os seus bens, mas antes, através do uso do Estado para criar ventajas para os próprios medios de comunicação. Então, o regime se manifestou de tal maneira, de forma capitalista, que chegou, incluso, a entregar parte de la soberanía nacional a um empresário chino, de origem chino, conhecido como Wang Yin, a quem entregou uma concessão para a construção do canal interoceânico por Nicarágua, parte da soberanía dos seus territórios, e não só isso, mas os direitos para construir um porto de águas profundas no Atlântico, um porto de águas secas no Pacífico, zona franca, todo um território em que habitavam e habitam muitas famílias campesinas. Isso foi o que deu lugar ao principal processo de resistência do povo, que foi o movimento campesino anticanal, que foi o único movimento que conseguimos estruturar com apoio da cidade, nessa zona campesina, e foi o movimento campesino que foi reprimido violentamente durante os anos 2014, 2015, antes da sublevación do 2018. Então, o regime não tem em absoluto nada de socialista mais que a retórica, porque eles dizem que construiu um regime socialista, cristiano e, e dizem, solidário, que só tem a retórica. Como pudieron fazer que alguma gente o respaldasse? Porque com esse discurso lograram fazer uma aliança com Hugo Chávez, com Evo Morales, que chegou na toma de posição em 2000, em 2007. E, em essa aliança, em essa aliança, Hugo Chávez deu uma concessão petrolera, de manejo de petróleo, que foi super, super ventajosa. E permitiu a Ortega manejar livre de disposição, sem rendir contas a ninguém, de 500 milhões de dólares anuales. Em uma economia que, por então, exportava 1.200 milhões de dólares, 500 milhões de dólares é muito dinheiro. E esse dinheiro se o dieron por via privada. Ou seja, não foi como um préstamo ao Estado que deve ser vigilado por o Parlamento e seu uso, fazer de forma transparente. Não. Se o dieron a formas privadas, através de empresas privadas, que permitiram a Daniel Ortega usarlo para enriquecerse, para enriquecer a seu círculo e para manejar políticas de contenção das demandas populares. É a dizer, sem fazer uma reforma ao sistema de recaudação, ele permitiu disponer de fondos para programas assistenciales para o povo, que não modificavam para nada a matriz productiva, que não modificavam o modelo neoliberal, que não modificavam para nada o rumo da economia, que foi um rumo totalmente capitalista, crudo e duro, mas que permitiam contener as demandas sociais. Então, os empresários estavam felizes porque nunca ganaram mais dinheiro, e temos nos cifras, nós demonstramos que nunca os capitalistas, tanto nacionales como internacionales, obtuvieron as ganancias que obtuvieron. Nicaragua, em esse período, cresceu em milionários, verdade? Tínhamos mais milionários que Costa Rica, com uma economia que exportava, cinco ou dez vezes mais que Nicarágua, mas tínhamos mais milionários que Nicarágua, verdade? E essas cifras demuestram que o modelo não tinha absolutamente nada que ver com um modelo de transformação e que o único era a utilização da retórica para formar parte de um bloco que favorecia ou que facilitava os recursos dos que estou falando. E desde o ponto de vista da sua relação com os Estados Unidos, tem que dizer, nós demonstramos que os Estados Unidos interessavam três coisas fundamentais com Nicarágua. O modelo econômico, que era bollantemente capitalista e que entrou aos tratados de livre comercio com os Estados Unidos da melhor maneira, Nicarágua até hoje segue exportando a maioria dos seus produtos aos Estados Unidos, quase 60% do comercio exterior de Nicarágua se faz com os Estados Unidos. O segundo gran elemento que interessava aos Estados Unidos era a política contra o crime organizado que permitia incluso presença militar em Nicarágua em aguas territoriales. Nicarágua permitia a presença dos marinos norte-americanos com o argumento da persecução ao crime organizado e o terceiro elemento é a contenção da migração. Nicarágua se convirtiu no muro mais insondável e mais forte para a migração do sur hacia o norte. de maneira que aqui houve momentos em Nicarágua aqui em Costa Rica onde havia 5 mil 3 mil cubanos haitianos que não deixavam passar as políticas migratorias de Nicarágua. Então os Estados Unidos estavam muito contentos com Nicarágua. Não tinham grandes problemas. De tal maneira que em algumas ocasiões os embajadores de Estados Unidos e Nicarágua chegaram a declarar que não importava a retórica de Ortega antiimperialista entre comidas porque o que les importava é as políticas reales de Ortega e com elas os Estados Unidos não tinham nenhum problema. O ejército tinha boas relações com o Comando Sur. Fíjate como será que hace 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 unos meses en diciembre el jefe del Comando Sur llegó a Nicarágua e deu un discurso este de de só reconocimento ao ejército de Nicarágua de uma grande amistade com o ejército de Nicarágua. De tal maneira que o Departamento de Estado teve que sacar uma declaração dizendo que não compartilha essas declarações do jefe do Comando Sur. Porque o jefe do Comando Sur como que se saiu da linha digamos dos Estados Unidos do Departamento do Estado. Se passou. Isso porque eles têm excelentes relacionamentos com o ejército. E não sabemos agora que este o governo de Nicarágua ha derivado en apoio a a invasão rusa em Ucrania se essas as relaciones se han começado a afectar. Verdad? Pero se uno analiza as políticas de Estados Unidos até o dia de hoje o que faz também de alguma maneira é bastante retórico. Verdad? Eles condenam ao governo de Nicarágua eles falam de direitos humanos sancionam pero as sancionam de carácter personal Verdad? siguen manteniendo boas relações econômicas e os organismos financeiros seguem dando fondos a Nicarágua o caso do Bessi é o mais dramático verdade? que tem uma política de financiamento ao governo de Nicarágua muito forte é dizer que eu como uma pessoa de esquerda eu vejo que as políticas no fundo dos Estados Unidos sigam sendo ambiguas bastante retóricas mas muito eficazes desde o ponto de vista concreto como te digo não sabemos se agora que Nicarágua retóricamente porque não é que como vão apoiar a Rusia que pode dar de apoio a Nicarágua a Rusia mas que talvez votos na ONU mas votos mas Nicarágua é um país pequeno não pode resolver os problemas econômicos que está tendo Rusia com as sanciones enfim eu acho que é bem é muito importante que que a esquerda latinoamericana entenda que Nicarágua é o país que mais reprimir mais reprimir ao povo que tem um esquema econômico mais mais capitalista é neoconservador desde o ponto de vista dos direitos das mulheres é repressor e que não é útil meter no mesmo paquete com Venezuela muito menos com Cuba e por isso as recentes posições de Lopes Obrador são bem desafortunadas quando 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 mete a Nicarágua a Cuba e a Venezuela em um em um mesmo bolsão que não permite diferenciar o nível de brutalidade com o que Nicarágua está tratando a os nicaragüenses e não permite diferenciar as condições históricas incluso em que se desenvolveu a Revolução Cubana de uma forma muito distinta a que este a derivado o regime de Ortega e Murillo A Piñata não foi o início do do movimento sandinista ou seja do governo de Ortega não do movimento sandinista foi um marco importante no que começa a surgir o que tu chamas de burguesia roja e negra porque aí por que eu sei na Piñata muitos funcionários do Estado se adornaram de propriedades de medios de comunicação de empresas do Estado se apropriaram do patrimônio a benefício próprio como um marco marco de um cambio profundo porque aí cambia a natureza do indivíduo se passa a proprietários de medios de produção de bienes do Estado de coisas que generam valor generam riqueza eu eu queria que tu comentar um pouco que foi da Piñata mas em 2018 houve uma grande insurrecção popular uma grande mobilização popular contra a reforma do sistema de jubilação e foi justamente este momento que se vê de maneira mais cruda tudo o que tu dizes acerca do autoritarismo do governo do método de repressão do encasamento de mortes que redunda no que estamos vendo agora então acho que que é bom para ilustrar a gente que primeiro há em Brasil na América uma versão contada de que o levantamento de 2018 foi como que uma conspiração dos Estados Unidos contra Ortega e pelo que tu dizes agora não havia interesse algum não há justificação para que o que Ortega e seu governo prestaram um bom serviço aos Estados Unidos e às empresas norte-americanas então não há justificação para isso senão que foi um levantamento legítimo contra uma reforma da lei de mobilização e para finalizar minhas perguntas que mais podemos fazer as esquerdas mundiais latino-americanas para apoiar os nicaragüenses que estão fora que estão sofrendo com este regime de repressão são várias perguntas vou tentar responder o mais breve possível o tema do surgimento do que eu chamo da burguesia roxinegra efetivamente teve um elemento catalizador no tema da piñata é dizer que se dictaram apresuradamente algumas leis que tinha um propósito justo porque a revolução não havia legalizado as tierras em favor dos campesinos havia repartido vivendas mas não havia ditado os títulos então havia uma razão justa ao dictar leis que favoreceram que estas propriedades se asseguraram a sus legítimos dueños no as cooperativas etcétera pero foi aprovechada essa essa legislação para a apropiación indebida de bienes por uma parte de os dirigentes desde a direção para baixo não só a direção nacional mas dirigentes intermedios e eu acho que isso serviu como um mecanismo de acumulação originária em favor do que depois seria o empresariado sandinista que começou a jogar um rol muito forte dentro da fila do Frente Sandinista junto a Daniel Ortega e explica a mutação digamos mental ideológica e e a conversão de revolucionários em em burgueses pois da cuja única preocupação é 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 e é é é é é é é é é eu Eu he denunciado, e há um texto que está na página da Fundação Rosa Luxemburgo, onde dou detalhes de que a repressão do regime norteísta começou muito antes do 2018. Incluso no próprio 2008, que houve eleições municipais fraudulentas, a repressão foi brutal contra as protestas que se levantaram por a fraude eleitoral que se praticou particularmente em Managua e em León. Naquela ocasião a repressão foi com grupos paramilitares ou grupos de fanáticos, mas foi muito violento, e foi o primeiro gesto, estamos falando, em 2008. As eleições foram em noviembre e as protestas foram em ese mês. E há imagens duríssimas de essa repressão. E depois também houve, por menos, se han demonstrado, por menos 30 execuções extrajudiciales. Estas são realizadas por o ejército na montaña contra alzados que, em vez de ser capturados, ou em vez de ser reprimidos de outra forma, foram executados. E está demonstrado porque foram supostos combates em que não houve nenhum herido do ejército e somente foram mortos, masivamente, de grupos alzados. Então, quando chegamos... E depois também falava das repressões que iniciaram no 2014 contra as marchas campesinas, de os campesinos que se manifestaram contra o canal interoceânico ou da expropriação que iban a suprir de suas tierras com essa concessão. E aí também houve gente que perdiu ojo, herido, gente que quedou lisiada e presos e prisioneros. Mas, obviamente, quando chegamos ao 2018, já é evidente, há um cansaço da gente por a repressão e há manifestações espontâneas da gente quando reprimem as manifestações de ancianos. Ancianos que protestavam porque eles iban a reduzir suas pensões com a reforma da Lei da Seguridade Social. E são essas imagens de ancianos reprimidos por esses grupos de choque os que levantam as movilizações juvenis, as tomas de universidades. E é a repressão. São os mortos os que promovem o que se chamam os tranques, a barricada. Porque quando um mira as cifras de como foi a repressão, um tem que notar que o primeiro dia houve um assassinado, o segundo dia houve 15 assassinados, o terceiro dia, 30 assassinados, o quarto dia, chegaram aos 50 assassinados. Então, nos primeiros dias, a repressão foi disparar aos grupos juvenis principalmente. E, no final, então, o que é o que fez a gente levantar barricadas? E quando um indaga desde o ponto de vista da memória histórica, e há gente que já começou a escrever de isso, você dá conta que em Masaya, por exemplo, que é um departamento com uma história de muita rebeldia, onde se insurrecia o barrio Monimbó no ano 78 contra a dictadura de Somoza, foi uma insurrecção espontânea de um barrio indígena. Esse barrio indígena, nesta sublevación do 2018, 30 ou 40 anos depois, foram os ancianos que se levantaram no 78 os que lhe disseram aos jovens que tem que fazer barricadas. Foi a memória histórica de lo que luchamos contra Somoza a que lhe indicou aos jovens que havia que fazer barricadas. Eles não sabiam como era isso. E, inclusive, uma série de formas, de consignas, de canções, há um vínculo histórico com as luchas que liberamos contra a dictadura de Somoza. e por que levantam barricadas? Para protegerse da represão. Ou seja, os tranques e as barricadas são o resultado da própria decisão do regime de responder com balas, com francotiradores, porque as balas eram a cabeça, ao coração. Ou seja, a represão foi uma decisão adoptada por a pareja presidencial que utilizou incluso francotiradores. E isso está demonstrado nos informes da CIDH. que não foi que a policia disparou a loco, não. Foi que que dispararam a cabeça. Então, isso foi o que motivou o levantamento da população. E eu, como historiadora da luta contra Somoza, porque eu publico quatro volumes de essa luta hermosa dos anos 70 ao 79, eu posso dizer que a cobertura territorial da essa sublevação foi maior que a que nós conseguimos conseguir contra Somoza, porque se levantaram poblações que na luta contra Somoza não se levantaram e que estavam vinculadas precisamente a essa luta contra Somoza. O canal, em Nova Guinea, em Almendro, em Rio San Juan, em uma série de lugares que não houve sublevação ou insurrecção nos anos da luta contra Somoza. Então, foi um levantamento motivado por a represão. É um absurdo que se queira vincular isso à ação do imperialismo. O povo não atuou assim. Uma sublevação tão amplia, tão popular, só pode ser resultado da vontade popular e do 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 que vincular e do e do e do e do a sublevación logrou mantenerse todo o mês de maio e parte de abril e a principios de junio foi que começou a matança contra os tranques, porque a cifra se elevou desde finales de maio exponencialmente a chegar a ser, em alguns casos se fala de 500 mortos, mas a CIDH ha documentado 340, havia incluso documentado 328, mas já logrou documentar um pouco máis com a población que ha ido presentando as denuncias de seus casos e foi uma situação verdadeiramente terrível para nós. Fíjate que eu estava em México, em uma reunião, quando começaram os primeiros mortos e quando disseram os primeiros cinco, eu lorava na reunião e quando ao dia seguinte me disseram, hai 20 máis, eu lorava muito máis até que me disseram, se queres, te podes ir, porque eu estava em uma reunião de trabalho e me disseram, não temos nenhum problema que te regreses e eu me regresé antes que terminara a reunião porque eu não podia conceber que meus ex-companelos que estavam na polícia, meus ex-companelos que estavam no ejército estiveram praticando crimes que nós havíamos repudiado nos anos 70. Porque quando se dispara ao povo, por que é tão criminal o que o faz com um discurso de esquerda como o que o faz com um discurso de direita? Crímenes são crímenes. E eu repudio essa a doble moral com a que se querem medir os crimes, se sou de direita ou se sou de esquerda, são igualmente crimes. Se você dispara contra um povo desarmado, não há justificação alguma, nem ideológica nem política para eles, e então me parece a mim que tem que debatir e rechazar essa lógica campista que se mencionar agora de que se faz desde o campo socialista se justifica e se faz desde o campo capitalista não se justifica. Para mim, é igualmente execrable reprimir de essa maneira a os sectores populares como é reprimir ainda os sectores que se podem dizer de direita. Eu acho que não pode pensarse em uma transformação da humanidade com essa lógica e a repressão que se praticou e que se segue praticando. Porque a partir de então, em Nicarágua se estabeleceu praticamente estado de vivimos em estado de sitio. Prohibida as manifestações, proibida a informação, todo é proibido em Nicarágua. E as proibisões estão indo escalando, de maneira que te podem capturar porque publicaste em seu Facebook e te dizem que estás difundindo notícias falsas e te aplicam a lei e te dá cinco anos. E o estão fazendo, verdade? Os 180 presos, de os 180 presos, hai uma parte que foi sendo condenada criando-lhes casos falsos antes de que houvesse as leis do 2020, que se dictaram a finales do 2020. Então, eles aplicavam tráfico de drogas, te encontramos marihuana, te encontramos cocaína. Falso. Eram luchadores que eles criaram esse cargo falso, com testigo falso. E assim temos uma parte de os presos políticos condenados com esse tipo de cargo e outra parte de dos presos políticos, condenados com as leis que dictaram apresuradamente para tipificar traição a a patria e todos esses que são mais instrumentos de caráter, de caráter mais político que 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 os que lhe criaram a primeira parte dos presos políticos. Há um sector da oposição que desde o 2020 tinha algumas expectativas na possibilidade de fazer mudanças através das eleições que estavam programadas para o 2021. Outro sector não tínhamos nenhuma expectativa. Pensávamos que se não havia mudanças dramáticos, não só em a lei eleitoral, senão em os árbitros eleitorais, do Conselho Supremo Eleitoral. A coisa estava difícil e não devia ser por essa vía que íbamos conseguir os cambios. E, efetivamente, no noviembre de 2020 se dictaram três ou quatro leis absolutamente represivas. Alguns pensavam que não as iriam aplicar. Mas, no primeiro trimestre do 2021, fizeram uma contrarreforma eleitoral. Em vez de fazer as modificações que facilitaram a observação eleitoral, a participação da oposição, fizeram uma contrarreforma que eleitoral, que evidenciava que não estavam pensando em eleições livres. E, e, além disso, eleitoram a todos os magistrados do Conselho Supremo Eleitoral, eram totalmente orteguistas. Totalmente. Incluso, uma irmã minha, a que eu denuncié, foi electa como magistrada do Conselho Supremo Eleitoral para ser absolutamente orteguista. Então, não havia nenhuma possibilidade de que houvesse eleições limpa, mas, sin embargo, havia um sector que seguia preparando-se para competir nessas eleições e, então, começaram a surgir pre-candidatos. A tesis deles era que o povo estava tão cansado da dictadura que iam iria masivamente a votar e a la dictadura se lhe ia ser difícil fazer fraude. Mas o que aconteceu? Que em junio começaram a ser capturados. Já vão a cumplir um ano de estar presos e se capturaram a sete pre-candidatos. Mas não só os sete pre-candidatos, se capturaram a direção de um partido político e, além disso, se ilegalizaram todos os partidos políticos de oposição e deixaram nada mais só os partidos políticos adeptos a eles, ou seja, dispostos a fazer o jogo eleitoral. E assim chegamos a noviembre do 2021, onde todos os candidatos estavam presos, 40 líderes políticos haviam sido apresados, dirigentes de Unamos, por exemplo, que é o do Partido Renovador Sandinista. Toda a condução de Unamos, que era gente que havia sido de frente sandinista, foi capturada. Opinadores políticos, ou seja, gente que simplesmente opinaba em algum meio de comunicação, foi capturada. Por exemplo, um ex-embaixador da revolução sandinista na OEA nos capturaram ao dia seguinte que deu umas declarações sobre qualquer coisa. Então, nessas condições era evidente que o que ia realizarse não eram eleições livres. Ele concurrou literalmente só com um Conselho Supremo Electoral totalmente subordinado, sem competência, com todos os candidatos presos. Então, isso não foram eleições, nem sequer chamariam um fraude, mas que foi uma operada burda que foi repudiada por mais de 50 países do mundo, não as reconhecieron. E todo mundo pensava, agora que ela se vai voltar a autoproclamar presidente por outro período mais, com sua esposa como vicepresidenta por outro período mais, vai talvez a liberar aos presos. Mas o que é o que temos visto? Os presos políticos foram juzgados sem nenhum tipo de garantia legal, foram juicios realmente, outra farsa, agora uma farsa judicial, sem direito à defesa, sem comunicação com seus abogados, se realizaram em suas próprias selgas, violando todas as garantias processais, e todos condenados entre 7 e 15 anos de cárcel. Não há... Bom, no último, eles ditaron 8 e 13 anos de cárcel hace uns dias, é a dizer, já todos estão condenados e mantenidos em celdas de auxílio judicial, alguns como Dora María, em uma celda pequena, em absoluto isolamento, ou seja, não se pode comunicar com ninguém, não têm direito a livros, nem sequer a Bíblia, eles têm deixado passar, não têm direito a um lapicero, a uma hoja, não têm direito a sol, estão sofrendo a vitaminosis de vitamina D, falta de vitamina D, não estão dando de comer suficiente, não deixam passar medicina, ou seja, estão em um regime de tortura permanente. Há dois presas políticas que estão com os barrotes tapados por tablas, não veem o sol, não veem a luz, só umas bujias. É a dizer, o regime... Eu estive presa durante a ditadura de Somoza um ano, e o regime encarcelário das mulheres sempre foi pior que o dos barones. Nós estávamos em peores condições, mas as condições que nós tínhamos não se comparam com as que estão vivendo as presas hoje. Por exemplo, quando eu... Eu na clandestinidade tive um menino, e quando me capturaram tinha dois anos, e eu o vi todas as vezes que a minha família me chegava a visitar e levava a meu pequeno filho, agora há várias presas que têm filhos, e não os deixaram ver a seus filhos durante... 11 meses já. Então, são condições absolutamente violentas com os direitos essenciais. Porque hoje o povo de Nicaragua decidiu fazer a resistência por a vía pacífica e cívica. Não foi como quando nós lutamos que escogimos a vía armada, agora é a vía pacífica. Por isso a represão é absurdamente dura, porque nem sequer temos enfrentado o orteguismo com a arma, estamos enfrentando com a voz, com a movilização, com a solidariedade. Então, chamamos a essa conferência, mas também chamamos a elevar propostas como a creação de comités de solidariedade, a fazer trabalho com as izquierdas, que são as que estão até o momento expressando-se, e não todas as izquierdas, com as izquierdas mais institucionais, com o progresso, com os governos como o de Bolívia, que seguem respaldando ao regime de Ortega, a pesar das demonstradas manifestações de crueldade com as que há reprimido ao povo, e que não têm nada que ver com os valores tradicionais da verdadeira esquerda, com o humanismo da verdadeira esquerda, com o humanismo socialista. Não têm nada que ver. E nós chamamos a esse despertar da solidariedade dos povos e das militações com o povo de Nicaragua. Nossa, Mônica, obrigado por seu tempo, obrigado pela paciência, obrigado pelo despoio de sua carreira, e as informações, acredito que será muito útil para nós no Brasil, que pouco conhecemos da história de Nicaragua, os que não conhecem, não. Obrigado, Bruno, e obrigado, Antônio. De nada. É um honor para nós, companheira. Muito obrigado, Mônica. Obrigado. Obrigado.